Meu nome é Vanessa Cristina de Souza, tenho 31 anos e sou para-atleta. O atletismo para mim é a minha vida, é onde realmente mudou a minha história. Quero muito conquistar uma vaga para as Paralimpíadas de Tóquio. Para isso eu estou treinando de segunda a sábado, em torno de 5 horas por dia, tanto na estrada como em casa, em um rolo de atletismo. Treino em torno de 21 a 30 km por dia. Meu sonho é trazer uma medalha paralímpica para o Brasil, nesse momento tão difícil que o brasileiro está passando, dar pelo menos essa alegria e ser a primeira mulher na modalidade a trazer uma medalha paralímpica. Eu sou a Vanessa Cristina de Souza e eu sou Santos em Tóquio. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho